Atenção, Joel, mete Bicudo, Bicudo, vai a linha de fundo, atenção Bicudo, vai o cruzamento, Bicudo, golo, golo com a senhora Staipas, é o delírio já, é golo com a senhora Staipas, cá está, eu disse que é a linha de fundo, um cruzamento e talvez o jogador Gil do Sonidense que mete a bola na baliza, é um autogolo mas o que segue é que se não chegar lá na baliza não há golos, não é Gil? Exatamente, e o Staipas, embora como eu disse há um bocado, é muito cedo, mas o ascendente era do Staipas. Barreira está formada, os jogadores estão atentos, que são as Staipas, Viana, e o Gonçalo Ninense, o Gonçalo Ninense, não lembro. Sim, 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 mas também sozinho, sozinho cabeceou como quis lhe apeteceu, portanto, está feito um para a senhora Staipas, um para o Sonidense. João Castro, cá está, Gil, certamente que Pedro Campos vai fazer o mesmo, diria eu, hein? Está-se a melhor um bocadinho, que mais... Sim, exatamente, 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 Gil, claro, mas levou muito para aí que doutra vez, cá está, agora, agora, atenção, ultrassando, outra vez, mais uma, é a segunda, uma na primeira parte, outra na segunda, muito bem, Gil, atenção, vai ali a fundo, e cruza aí, e vai ser o golo do que o Senhor Staipas, atenção, não é, não é, grande intervenção do guarda-redes, André Machado, Gil, o Staipas, já cheira a golo, já cheira a golo, já cheira a golo, com 7 minutos da segunda parte, já há 3 oportunidades flagrantes para poder marcar. Gil, já cheira a golo, cruzou as Staipas em poucos minutos, fluiu de tanto ou mais oportunidades que da primeira parte, diria eu. Sim, certo, certo. E isso é grão, e agora, atenção, cuidado, Gil, e agora, o pé, conhecer, é falta, é falta, o vermelho, o vermelho pó, vai ser vermelho. Não, a gente será, será amarelo, porque eu estou a descrever para o Senhor Staipas, mas vai, vai ser mostrado, não, mas a atenção da defesa que o Senhor Staipas. A gola é para a parte lateral, direito, e isto tem influência, também, e o que diz a lei é quando é um jogador, sim, muito cuidado. Muito bem, Luís, o que é grande corte do guarda-redes do que o Senhor Staipas, isolado, o jogador cara a cara com o guarda-redes, e quem é melhor o guarda-redes do que o Senhor Staipas, impecável, sem nada a apontar.